Olá, bem-vindos ao Giro Militar, o canal que traz todas as notícias e curiosidades do mundo militar para você. Inscreva-se, deixe seu like e ative o sininho para receber notificações dos próximos vídeos. Maduro se encontrou com um funcionário da CIA na Venezuela e Biden quer enviar para a Ucrânia armas usadas no Afeganistão. Na última quinta-feira, o presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, revelou que recebeu recentemente a visita de um funcionário da CIA, sem revelar detalhes sobre os assuntos discutidos durante o encontro. Todos os dias, eu converso com duas, três delegações de todo mundo. Vem gente me ver até da CIA. Vem alguém da CIA me ver esses dias. Sabiam disso? Disse Maduro durante um evento no estado de Laguaira, a cerca de 40 minutos de Caracas. O presidente venezuelano afirmou que, embora tenha sido um encontro secreto, o embaixador dos Estados Unidos na Venezuela, James Story, baseado em Bogotá, revelou detalhes da visita a Caracas do delegado da CIA, mas a data da reunião não foi revelada. O presidente venezuelano rompeu relações diplomáticas com Washington em janeiro de 2019, após Donald Trump reconhecer o líder da oposição, Juan Guaidó, como presidente responsável. O governo Trump manteve um confronto frontal com Maduro, a quem chamou de ditador, bombardeado com sanções, e o ignorou como presidente desde sua reeleição em 2018, após classificar as eleições como fraude lentas. Com a chegada ao poder de Joe Biden, Maduro está aberto para retomar diálogos com os Estados Unidos. Biden quer enviar para a Ucrânia armas usadas no Afeganistão. Na sexta-feira, de acordo com The Wall Street Journal, em reportagem que cita autoridades dos Estados Unidos e da Ucrânia, a pressão do governo ucraniano para que sejam enviados diversos equipamentos militares. As autoridades ucranianas requerem do governo dos Estados Unidos o fornecimento de helicópteros e outros equipamentos, como sistemas de defesa aérea. Os Estados Unidos poderiam fornecer para a Ucrânia cinco helicópteros Mi-17 russo, que foram usados pelos militares afegãos, mas estavam em manutenção no leste europeu. A Ucrânia também está atrás de 12 helicópteros Black Hawk, que os Estados Unidos alocaram para o exército afegão, mas não os entregaram. De acordo com o funcionário dos Estados Unidos, citado pela reportagem, existem estoques de munições dos Estados Unidos e da OTAN, na Romênia e na Bulgária, que poderiam ser colocados à disposição da Ucrânia. No entanto, a Casa Branca está hesitante em enviar mais armas à Ucrânia, devido à preocupação de que isso possa aumentar as tensões com a Rússia e atrasar os esforços diplomáticos para a estabilidade na região. Se gostou do vídeo, deixe seu like, ele é muito importante para o crescimento do canal. Inscreva-se e ative o sininho para receber notificações dos próximos vídeos. E vida longa ao Giro Militar! E vida longa ao Giro Militar! E vida longa ao Giro Militar! E vida longa ao Giro Militar!